O Círculo Mágico Vamos, vamos lá todos dançar Olha bem para aprender A dança que te estou a ensinar Bate os pés com muita força E põe as mãos na cabeça Ora para a esquerda, peixe para dentro E para a direita, agora ao centro Bate palmas sem parar Salta bem alto no teu lugar E agora para acabar Vamos lá todos gritar Senhoras e senhores, meninas e meninos Bem-vindos ao maior espetáculo do mundo Bem-vindos ao Círculo Mágico Olá! Venham ver o Círculo Mágico É um espetáculo fantástico Com os teus amigos a cantar Põe o Círculo Mágico Põe o teu nariz vermelho E um sorriso de cantar O Círculo Mágico está a começar Bate os pés com muita força E põe as mãos na cabeça Ora para a esquerda, peixe para dentro E para a direita, agora ao centro Bate palmas sem parar Salta bem alto no teu lugar E agora para acabar Vamos lá todos gritar Viva o Círculo Mágico Viva!